Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode ativar a opção de levantar o smartphone e acender a tela no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção recursos avançados e aqui você seleciona a opção movimentos e gestos e depois você ativa a opção levantar para ativar. Eu vou bloquear o smartphone e pode ver que está funcionando esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.